É o DJ Pereira, original Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Bell Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Dingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Mm-mm , é o Didier Pereira Onde Dr. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL